E o Comunidade TV O Comunidade TV hoje está em uma instituição que há 24 anos presta serviço para a Uruguaiana. E quem vai explicar melhor sobre essa instituição é minha colega e também jornalista Magali Mota, que é assessora de comunicação do Guapa. Tudo bem, Magali? Tudo bem, Dario. Explica para nós e para o pessoal de casa um pouco mais sobre o Guapa. Bom, o Guapa é uma instituição filantrópica que há 24 anos ajuda a comunidade, especialmente portadores de HIV e as famílias. São cerca de 150 pessoas cadastradas aqui na entidade, que todo mês recebem doações de alimentos. E há pelo menos 10 meses o Guapa enfrenta dificuldades por falta de doações de voluntários, Dario. A gente tinha uma parceria com o Ministério Público Estadual até maio do ano passado. Essa parceria se findou e a gente está tentando correr atrás para renovar essa parceria. Mas até então o Guapa sofre com falta de doações. A gente está com as prateleiras vazias. As pessoas que são cadastradas aqui na entidade vêm buscar alimentos e muitas vezes não encontram, voltam para casa com as mãos vazias. Então a gente faz um apelo para a comunidade. Quem puder doar alimentos, um quilo, uma cesta básica, é bem-vindo porque a situação é bem crítica. A Tietelina, nesse momento, que é a presidente e fundadora, está afastada por tratamento de saúde. Então nós, os voluntários, a gente está se unindo, tentando não deixar a peteca cair, como se diz, para tentar correr atrás de doações e poder atender essas famílias. A gente pode ver que as pessoas vêm diariamente. Agora a gente estava chegando aqui e tinha gente pedindo alimentos. E nós, infelizmente, não tínhamos nem um quilo de arroz para doar. É uma situação muito triste, o Guapa, que há tantos anos ajuda essas famílias. Então a gente pede, quem gostaria de doar, pode entrar em contato com a gente. Vou deixar meu e-mail que está na tela agora, magali com i, gmota com dois t's, arroba hotmail.com. Tem um telefone que também está na tela para quem quiser entrar em contato. Por falta de voluntários também, a gente não consegue abrir a sede todos os dias. É uma outra dificuldade que a gente enfrenta. No ano passado, a gente tinha um maior número de voluntários, de assistentes sociais, mas até nisso está tão difícil de conseguir. Então, hoje a gente está só abrindo a sede nas segundas, quartas e sextas. O horário também está aparecendo no vídeo. Então a gente enfrenta uma situação muito difícil. Faltam alimentos, faltam voluntários. Magali, a gente sabe que todos os anos tem ações do Guapa. Esse ano não vai ser diferente, apesar da Tietelina não estar trabalhando juntamente com o Guapa agora. Quais são essas ações? Bom, a gente vai estar no Carnaval Fora de Época fazendo a campanha de prevenção, distribuindo folhetos informativos, preservativos femininos e masculinos na Avenida do Samba. Mas antes, no domingo, agora dia 16 de março, a partir das 5 horas da tarde, a gente vai estar na Praça Barão do Rio Branco recebendo doações. A gente vai juntar nossas cadeiras, levar o nosso chimarrão e aguardar a boa vontade da comunidade para fazer as suas doações. Pode ser um quilo de alimento não perecível, pode ser uma cesta básica, qualquer ajuda é bem-vinda. Então, nesse domingo, é a nossa campanha. Essa semana toda que passou, a gente foi em todos os meios de comunicação pedir socorro, pedir ajuda para poder seguir atendendo a essas famílias. Eu estou aqui com duas voluntárias do GUAPA, a Lorena e a Mariane, que vão deixar o recado. Bom, gente, comunidade de Uruguaiana, neste momento de dificuldade, nós teremos soluções. E desde agora, contamos com a colaboração e já agradecemos que, com certeza, teremos o retorno dessa comunidade. Fica aí, então, o pedido para as pessoas que estão em casa nos assistindo, empresários, que ajudem o GUAPA com alimentos. E também, se não quiser ajudar com alimentos, pode ser voluntário. Claro, Dario. E lembrando que o GUAPA fica aqui na rua Conde de Porto Alegre, 3294, entre as ruas Flores da Cunha e 7 de setembro. Por falta de voluntários, Dario, a gente está abrindo só nas segundas, quartas e sextas, durante o período da tarde, entre duas e cinco horas. O seu Ramão é a pessoa que vai estar aqui recebendo as doações, os alimentos. Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas se mobilizem e tentem ajudar essa entidade. E muito a gente ajuda e não está deixando a instituição fechar por causa da Tietelina, que durante todos esses anos, 24 anos, fez esse trabalho único. Manter uma instituição durante 24 anos, ajudando a comunidade, a gente sabe que não é fácil. E, por isso, a nossa admiração pela Tietelina. Agora, a gente está no momento de mandar energias positivas para ela. Ela tem em Porto Alegre, fazendo um tratamento de saúde. Mas a gente espera que, em breve, ela esteja aqui com a gente, à frente dessa entidade, que o GUAPA não existe sem a Tietelina. E por isso que a gente está aqui reunindo forças para ajudar ela e também ajudar essa comunidade. A gente esteve aqui, há um tempo atrás, fazendo uma matéria com ela, inclusive. E o estoque estava cheio. Agora, a gente chegou ali e está vazio. Realmente é uma situação triste. E a gente pede que as pessoas ajudem, não é, Magalhães? É isso, Dario. A gente, então, pede encarecidamente os empresários da cidade, os lojistas, quem puder colaborar. Então, toda ajuda é bem-vinda. A gente está num momento muito crítico. E é muito triste a gente ter que abrir as portas e dizer para uma pessoa que nós não temos nem um quilo de arroz. Então, tá. Fico pedido, então, para você de casa, entre em contato com o GUAPA. O endereço está aparecendo aqui na tela. E ajude, com certeza, aí você vai estar ajudando não só uma ou duas, mas aí cerca de 150 famílias. A CIDADE NO BRASIL Comunidade TV Comunidade TV